Alô senhor, simplesmente romântico Quem cai uma vez, vai cair três Só que eu tô caindo pela décima vez E quando eu decido que vou te esquecer Cê fala que me ama só pra me prender Se você sentir seu amor do quanto que cê sabe fazer Se me der seu amor do tanto que me dá prazer Mas você vem e vai, eu querendo algo mais Cê fica me iludindo, me iludindo E eu fico nu, fico nu, mar caindo Cê fica me iludindo, me iludindo E eu fico nu, fico nu, mar caindo Alô senhor, simplesmente romântico Se você sentir seu amor do quanto que cê sabe fazer Se me der seu amor do tanto que me dá prazer Mas você vem e vai, eu querendo algo mais Cê fica me iludindo, me iludindo E eu fico nu, fico nu, mar caindo Cê fica me iludindo, me iludindo E eu fico nu, fico nu, mar caindo Cê fica me iludindo, me iludindo E eu fico nu, fico nu, mar caindo Cê fica me iludindo E eu fico nu, fico nu, mar caindo